Olá, boa tarde, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer chega neste momento a Janusburgo, na África do Sul, para participar da reunião do BRICS. Nós temos aí imagens ao vivo da base aérea de Janusburgo, na África do Sul, onde o presidente Temer chega neste momento à cidade de Janusburgo. Ele chega para participar da décima cúpula do BRICS, o grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O presidente Michel Temer deve ser acompanhado aí do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, dos transportes, Walter Casimiro Silveira e também do ministro da Agricultura, Blairo Maggi e de Marcos Jorge, ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Essas são imagens ao vivo da cidade de Janusburgo, na África do Sul. O avião presidencial acabou de pousar e o presidente Temer já já desce da aeronave para participar da décima cúpula dos BRICS. Ainda hoje, o presidente Temer faz uma foto com o presidente da República da África do Sul e também hoje terá um jantar em homenagem aos chefes de Estado e de governo do BRICS. Estamos, Joanesburgo fica cinco horas para frente do horário de Brasília, portanto, em Joanesburgo agora são 17 horas e ainda hoje o presidente no horário de lá, às 20h50, horário daqui de Brasília, 15h50, o presidente Michel Temer participa de uma apresentação cultural. Amanhã, sim, aí sim começam as reuniões, as plenárias do BRICS. Amanhã o presidente tem um encontro bilateral com o presidente da República Popular da China. Ele também amanhã faz uma foto de família dos chefes de Estado e governo do BRICS e participa em seguida de reunião fechada. Amanhã também o presidente Michel Temer participa de reuniões plenárias, assinatura de atos e também os chefes de Estado e de governo do BRICS vão participar de uma cerimônia de impressão em bloco de concreto das mãos justamente dos chefes de Estado que compõem o bloco que é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Amanhã também o presidente tem um encontro bilateral com o presidente da África do Sul. Na sexta-feira está prevista a reunião dos chefes de Estado com países com países da África. E na sexta-feira o presidente Temer retorna para Brasília. Portanto, essas são imagens ao vivo da chegada do avião presidencial. O presidente Michel Temer chega neste momento a Joanesburgo, na África do Sul, para participar da cúpula do BRICS. Bom, a nossa equipe já está lá em Joanesburgo e vai mostrar para a gente um pouco dos preparativos dessa reunião de chefes de Estado. Dos telões às mesas e cadeiras. Internet, comida, água, segurança a postos e o balcão de informações recheado de comunicados. Os últimos ajustes foram feitos. Agora é hora de começar a décima edição da cúpula de chefes de governo e de Estado do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Durante três dias, mais de mil profissionais de imprensa de várias partes do planeta vão acompanhar aqui, deste centro de mídia, o encontro do BRICS. Os chefes de governo e de Estado dos cinco países confirmaram presença. O tema desta edição é a colaboração para o crescimento inclusivo e para a prosperidade compartilhada na Quarta Revolução Industrial. Este jornalista indiano tem a missão de reportar o que acontece no BRICS para toda a Índia e tornar o grupo mais conhecido por lá. Já este repórter de um jornal chinês afirma que o BRICS é um tema de relevância na China e que os chineses veem o grupo como uma oportunidade para estreitar relações. Segundo ele, é hora dos países que compõem o grupo dividirem maior responsabilidade para tratar de temas como o protecionismo comercial. Em 2017, somando as transações comerciais com Rússia, Índia, China e África do Sul, o Brasil mais vendeu que comprou dos companheiros do BRICS. As exportações brasileiras para esses países somaram 56 bilhões de dólares. Já as importações feitas pelo Brasil dos quatro países somados ficou em 33 bilhões de dólares. Saldo positivo para o Brasil de quase 23 bilhões de dólares. Os três principais produtos brasileiros vendidos para o grupo foram soja, minério de ferro e petróleo. E o que o país mais comprou foram componentes de telefonia, produtos de radiodifusão e aparelhos celulares. O encontro do BRICS começa nesta quarta-feira com um fórum empresarial, seguido de um jantar em homenagem aos chefes de Estado e de governo. Na quinta, em uma sessão privada, os líderes vão discutir o papel do BRICS nas decisões globais e na manutenção da paz, por exemplo. Depois, em uma sessão que será transmitida ao vivo, eles vão tratar dos desafios e das oportunidades da quarta revolução industrial. Na sexta, está previsto o encontro dos chefes de governo e de Estado do BRICS com outros líderes da África para discutir o papel do grupo no continente africano. Estão confirmadas as presenças dos presidentes de Namíbia, Gabão, Angola, Senegal, Uganda, Togo e Ruanda. Haverá também um encontro com líderes de países como Argentina, Turquia e Jamaica, em uma reunião expandida do BRICS. Ao final da cúpula, a declaração de Joanesburgo deve trazer uma lista de medidas a serem postas em prática no próximo ano, como a criação de um grupo de trabalho sobre operações de manutenção da paz, o desenvolvimento de um centro especializado em pesquisa de vacinas e a criação de uma rede de parques tecnológicos do BRICS. Outros dois itens que farão parte desta lista são de interesse especial do Brasil. O primeiro deles, a instalação da sede de um escritório do novo Banco de Desenvolvimento, o chamado Banco dos BRICS, em São Paulo. O que nós esperamos que possa ocorrer, ou seja, a inauguração no ano que vem, durante a presidência do Brasil e a assinatura de um memorando sobre aviação regional, que também é iniciativa do Brasil e que foi concluído, deve ser assinado pelos chefes de Estado e governo. Nós vamos agora acompanhar ao vivo a descida, a chegada do presidente Michel Temer a Jonasburgo, na África do Sul. Está aí as imagens. O presidente Michel Temer acaba de desembarcar em Jonasburgo. Ele está esperando ali na porta do avião para ser recebido com as honras pelos chefes de Estado da África do Sul. O presidente Michel Temer aí, nesse momento, descendo do avião presidencial, chegando para a reunião, para a décima cúpula do BRICS, na cidade de Jonasburgo, na África do Sul. Esse encontro vai até sexta-feira. Está sendo recebido aí, neste momento, com honras de chefes de Estado, pelos representantes da África do Sul, o presidente da África do Sul. Passa em revistas tropas, são imagens ao vivo da chegada do presidente Michel Temer a Jonasburgo, na África do Sul, para participar da décima cúpula do BRICS, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A cobertura completa desse encontro, dessa cúpula do BRICS, você acompanha aqui na TVNBR. Bom, e aqui no Brasil, a população deve crescer até 2047, quando ficará acima de 233 milhões de pessoas. Nos anos seguintes, ela deve cair gradualmente, ficando próxima de 228 milhões de pessoas em 2060. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Pessoas carentes e com algum tipo de deficiência têm direito ao benefício do passe livre, que garante gratuidade no transporte coletivo interestadual. E as empresas de ônibus não podem mais limitar a dois assentos as vagas para estes usuários. O passe livre é garantido às pessoas com deficiência de baixa renda em viagens interestaduais de ônibus, de barco ou de trem. A Noemi sabe bem a importância do benefício. Para fazer consultas também, para conhecer, como fui conhecer São Paulo, fui conhecer o Rio de Janeiro, fui visitar minha família em São Luís. É muito importante esse benefício, porque nem todos nós temos a condição de viajarmos sem essa gratuidade. Apesar disso, mesmo levando o cartão do passe livre, ela conta que às vezes tem dificuldade para ter o direito assegurado. A empresa disse que não tinha vagas para eu viajar. Mas agora uma decisão judicial reforçou o direito. A Justiça Federal determinou que as empresas que operam serviços de transporte interestadual de passageiros não podem limitar a quantidade de assentos para usuários do passe livre enquanto houver disponibilidade de vagas. A companhia que descumprir a decisão está sujeita à multa. Esse transportador é reservado dois assentos para a pessoa com deficiência, né? E agora, com essa decisão, vão dar mais flexibilidade para atender essa pessoa. Então, agora, quando tiver já ocupado os dois assentos, a pessoa com deficiência pode usar qualquer outro assento. Sem limitação, enquanto tiver vaga. Para ter direito à passagem, a pessoa com deficiência ou com doença renal crônica deve ter o cartão do passe livre. E neste ano, o procedimento de solicitação do cartão ficou mais fácil. E agora pode ser feito todo pela internet, no site do Ministério dos Transportes. Depois de receber o cartão, basta ir diretamente ao balcão da empresa transportadora, informar o trecho que pretende viajar e mostrar a credencial junto com o documento de identidade. A reserva deve ser feita no mínimo três horas antes do início da viagem. Se todos os assentos já estiverem ocupados, a pessoa pode escolher outro dia ou horário para viajar. E quem precisa de ajuda para se locomover também tem direito à acompanhante. Hoje, são cerca de 200 mil beneficiários do passe livre ativos. Um direito que a Zosimene não abre mão. Eu viajo mais para fazer a divulgação da nossa associação. Eu viajo também para a casa da minha família. Eu sou paraense. É ótimo. Depois que seja o passe livre, a gente anda demais. Quem ainda tiver problemas para garantir o direito ao passe livre deve procurar um dos postos da NTT ou formalizar uma denúncia pelo DISC-166. Assim, o órgão regulador irá notificar a empresa. Um espaço cheio de histórias do Brasil e do mundo. Estamos falando da Biblioteca do Palácio da Alvorada. Um local tombado pelo patrimônio que conta com mais de 3.600 obras de autores consagrados. A reportagem é de Raíssa Lopes. Além de ser a casa dos presidentes da República, o Palácio da Alvorada abriga livros que contam parte da história do Brasil e do mundo. A biblioteca aqui do Palácio da Alvorada tem mais de 3.600 obras de autores como Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade. São livros dos mais variados assuntos, como artes, filosofia e política. O acervo foi construído por estudiosos no fim da década de 50. A biblioteca é tombada pelo patrimônio. Isso quer dizer que nenhum livro pode entrar ou sair do local. Por isso, é um trabalho constante de preservação das obras. Quatro vezes por ano, todos os livros são retirados e limpos. Quando necessário, as obras são enviadas para a restauração. No momento, nós estamos com algumas obras sendo encaminhadas para o Arquivo Nacional de Brasília, onde tem mão especializada para fazer restauro mesmo das obras, porque são desgaste mesmo do tempo, enfim, embora estejam tombadas e não sejam manuseadas, existe esse desgaste. A biblioteca sempre foi usada pelos presidentes para reuniões, entrevistas e gravações de discursos à nação. O espaço também está aberto ao público, mas só para uma rápida visitação. Já está no imaginário das pessoas, né? Então, eles ficam muito curiosos de ver onde é que o presidente grava, onde é que são feitos aqueles pronunciamentos, enfim. Então, isso já desperta uma curiosidade, enfim, nas pessoas. E é legal isso, né? Acho que a gente se sente um pouco orgulhoso da história do país, né? Para conhecer o local e também outras áreas do Palácio da Alvorada, como a Capela e o Salão Nobre, é só agendar a visita pelo site da Presidência da República. As visitações ocorrem todas as quartas-feiras. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A NBR, a TV do Governo Federal.